Os arcos aqui na avenida, isso vai criar para o nosso comércio informal, para o comércio formal, para o comércio noturno uma nova perspectiva de arrecadação de recursos e fazer com que esse dinheiro circule dentro do nosso município de Caxias como já fizemos com o cartão de servidor. Quero que vocês aqui chamem os meios de comunicação de Caxias, reúnam, seria importante reunir os meios de comunicação de Caxias para que a gente possa incentivar o Natal iluminado, para que o sistema Guanaré possa proporcionar, para que o sistema Sinal Verde, o sistema Banho de Comunicação, o sistema Mirando de Comunicação, os quatro, criar algum aspecto para trabalhar em conjunto o Natal iluminado de Caxias. Quanto mais o Natal for difundido, quanto mais o Natal for divulgado, quanto mais o Natal crescer, a cidade cresce junto e isso é importante para a gente, trabalhar esse conjunto de informações com essa doação desses piscas para a gente, pelo sistema de comunicações, se assim fizeram, pelos comerciantes de Caxias, um sistema que não é caro, que todo comerciante para investir no seu município pode custear um, dois, três, quatro, pisca-pisca e através disso vocês divulgarem essas empresas no sistema de comunicação. Acho interessante fazer uma grande campanha de arrecadação desses piscas-piscas para iluminar a cidade de Caxias e em troca todos serão divulgados. Para a gente ser importante, envolver toda a cidade de Caxias, todos os comerciantes, todos os sistemas de comunicação, fazer uma união com o sistema de comunicações de Caxias, propagando tudo isso. E eu tenho certeza que as ligações que tem o sistema Guanaré, que tem o Irante, que tem a Band, que tem com a capital, que tem o Sinal Verde com a capital, vão divulgar o nosso Natal em todo o Maranhão. Então, consequentemente, mais turistas virão, Renato, como eu ouvi isso do Fernando de Cavalho no mérito Manoel Becker, em que a cantora Alcine recebeu, quando ele me viu e disse que ela anunciou meu nome lá, ele disse, Caxias, eu só tenho que falar bem, porque para mim Caxias tem o melhor Natal de todo o estado do Maranhão. Ele disse isso na Assembleia, na frente do governador do estado do Maranhão. Então, a gente precisa divulgar mais isso e os sistemas são importantes nesse aspecto. Mas eu quero finalizar as minhas considerações dizendo o seguinte, aqui, lembrando do nome da Maísa, que é a nossa prefeita em atividade, a prefeita Mirim em atividade, em que... Quero aqui lembrar o nome da Maísa, que é a nossa prefeita, a seu pai, que conduz a sua família de seis filhos sozinho, em que ele é um exemplo de pessoas com a educação que os filhos precisam, e dizer a cada um que me escuta nesse momento. No dia que o mundo, no dia que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso Brasil, que o mundo começar e voltar a pensar como criança, com a inocência de uma criança, sem ter que fazer alguma coisa pensando em receber algo de volta. No dia que o mundo começar a ter os sentimentos que tem uma criança, de abraçar, de beijar e sorrir de forma inocente, o nosso mundo vai desenvolver. A nossa cidade será uma outra cidade, e nós seremos espelho em todo tipo de aspecto. Que nós possamos voltar a ser criança, como nós voltamos ontem, lá num banho de espuma, naquele momento em que eu participei, em que a gente volta a ser criança. É um momento ímpar na vida da gente, e aquele ali, esse sentimento, abraçar todas as crianças. E naquele momento eu refleti, no dia que o nosso coração voltar a agir sem maldade, como age o coração de uma criança, eu tenho certeza que as atitudes serão as melhores possíveis. Bom dia, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.